Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alain Patrick, o porta-voz do povo, sempre levando assuntos de interesse da nossa população. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Impacto o delegado e vereador Jardel Guimarães. Ele que vai falar sobre diversos assuntos, aonde destaca-se um projeto de lei de autoria dele próprio. E ele concedeu uma entrevista exclusiva para nossa colega Glaucia Rodrigues. Portanto, acompanhe a primeira parte da entrevista com o delegado e vereador Jardel Guimarães. Confira! Olá amigos da TV Impacto, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o vereador delegado Jardel Guimarães. Nós vamos bater um bate-papo muito descontraído, falando a questão de alguns assuntos que você deve estar muito curioso para saber. Seja bem-vindo, vereador delegado Jardel Guimarães no nosso estúdio. É um prazer para a TV Impacto mais uma vez receber você aqui. A satisfação é toda nossa estarmos aqui na TV Impacto mais uma vez para responder todos os questionamentos que serão colocados. Muito bem. A gente vai começar falando sobre o projeto Parada Segura para Elas, que é algo inovador e curioso também. Então a gente queria saber o que motivou a criar esse projeto e como ele vai funcionar. O projeto Parada Segura para Elas já existe em várias cidades no nosso país. Então Santarém não pode ser diferente. Nós temos que olhar para a mulher com outros olhos. A mulher precisa de ser mais cuidada, mais tratada. Quando se relaciona principalmente a crimes, a prevenção, a questão da prevenção, nós temos que olhar diferenciado, como eu falei anteriormente. Então nós colocamos esse projeto. O projeto foi proposto junto à Câmara Municipal, foi dado entrada para que possa realmente valorizar, prevenir a mulher. Porque, veja bem, o que é a Parada Segura? A Parada Segura é o itinerário do ônibus. É todo aquele itinerário sem qualquer desvio, vale ressaltar, qualquer desvio da rota do ônibus. Então a mulher dentro daquele itinerário, no período noturno, aquela que vai usufruir do transporte coletivo, ela vai escolher qual é o local mais seguro para que ela possa descer. Por quê? Porque ela conhece a sua área, ela conhece aquilo, sabe os locais em que há incidência de crime, sabe os locais em que a energia, a iluminação pública, você me desculpa, ela é precária, infelizmente, isso ainda ocorre no nosso município. Então ela, a mulher, que é a pessoa que está usufruindo do transporte público naquele momento, a partir das 20 horas, ela vai ter a faculdade, vai ter o direito de escolher em qual local ela vai poder descer. Entendi. Então, já aproveitando a questão que o senhor falou do itinerário, existem grandes reclamações sobre os transportes coletivos em Santarém. Semana passada ocorreu um caso que poderia ter terminado em tragédia, que foi a questão daquelas duas estudantes que foram remessadas para fora do ônibus quando o motorista foi fazer a curva, né? E também tem questão a reclamação sobre os itinerários que, às vezes e por vezes, não são cumpridos corretamente, principalmente no horário noturno, perto já dos ônibus e ali para a garagem. Então, muitas vezes ele fala para a passageira ou o passageirão, já estou indo para a garagem, então eu só vou até aqui. E aí existe essa questão. Então a gente queria saber, incluindo também as paradas, que hoje em dia a gente não tem uma parada de ônibus toda estruturada, na maioria das vezes é apenas aquela plaquinha ali no porte, indicando que ali é uma parada de ônibus. Então, antes dessa lei ser aprovada, eu queria saber se existe um plano de melhoria, um plano de ação onde vocês estão trabalhando primeiramente a questão das reclamações para depois colocar em prática essa nova lei. Perfeito. No Poder Legislativo Municipal existe uma comissão de transporte. Essa comissão de transporte é a que faz os devidos estudos, é a que ouve a população. Então a gente pede à população e a gente sabe que as reclamações não são pequenas. Há uma incidência muito grande de reclamação por parte das pessoas que utilizam do transporte público, mais precisamente da linha de ônibus. É como você colocou, a situação ocorrida da semana passada, em que chegou a vitimar essas jovens. E a gente pede à população que procure a nossa comissão de transporte. Inclusive eu faço parte da comissão de transporte com outros colegas vereadores, para que nós possamos receber essas denúncias, possamos receber essas reclamações e dar o devido encaminhamento. Porque nós temos uma sintonia muito grande com as pessoas que são proprietárias dos transportes de ônibus. E a gente precisa estar colocando essas situações que a população faz a devida reclamação. Porque a população hoje é ela que é o centro das atenções. Nós temos que ouvi-los, temos que levar os seus anseios a essas pessoas para que possamos melhorar em todo e qualquer incidência com parte ao serviço de transporte de ônibus. Vereador delegado Jardel, eu queria saber também se existe nas empresas de ônibus, principalmente à noite, essa fiscalização. Se realmente existe uma equipe que fiscaliza, se os motoristas realmente vão até o último ponto que é determinado. Uma outra reclamação que a gente ficou sabendo de uma estudante que faz, que estuda à noite na Unip, e ela nos colocou que o que acontece muito é que durante o período que elas estão em sala de aula, essa linha ela reduz porque os motoristas param em um certo ponto e esperam os alunos saírem às 10 para continuar a rodar. Sendo que no período desse horário não é só universitários que utilizam o transporte. Pode ali no meio existir uma mãe, um pai ou até mesmo um idoso precisando rodar. Então existe uma fiscalização que fica fiscalizando os motoristas para ver se eles estão cumprindo direitinho? Perfeito. Em tese seria a Secretaria Municipal de Transporte, que é a secretaria direcionada para a fiscalização com relação às linhas de ônibus. Inclusive no nosso projeto que nós temos a parada segura para elas, nós colocamos. A fiscalização ficará a cargo da Secretaria de Transporte. Inclusive em um dos dispositivos, nos nossos artigos, caso haja devido descumprimento incide em multa. Multa estabelecida de 10 a 100 unidades fiscais do município de Santarém dentro da razoabilidade e da devida proporcionalidade. Então nós temos a certeza absoluta que o projeto parada segura para elas. Quando for devidamente vai tramitar em todas as suas comissões na Câmara Municipal, depois vai a plenário. Temos certeza absoluta que vai ser aprovado e depois também iremos fiscalizar no sentido do seu devido cumprimento, que muitas das vezes a lei já nasce morta. Você cria a lei e não coloca os mecanismos de fiscalização para a lei. Então essa é a nossa preocupação e dentro do projeto nós já estabelecemos quem é o órgão responsável pela fiscalização, assim como estabelecemos também as devidas punições em caso de descumprimento. E é por isso que a gente pede para toda a sociedade santarena, para a população em geral, principalmente para as mulheres, porque nós temos um olhar diferenciado para elas, para que realmente nos apoie, compartilhe e para que chegue aos ouvidos dos demais parlamentares esse projeto, essas situações que ocorrem, para que realmente o projeto venha a ser com mais rapidez e celeridade aprovado. Então a gente pode concluir que esse projeto veio já para ajustar as falhas que existem no geral. Antes dele ser cumprido esse projeto, vamos primeiro ajustar as falhas para cumprir o projeto. Perfeito! Como você falou, a parte de fiscalização nós sabemos que é uma deficiência com relação à fiscalização por parte do Poder Público Municipal. Mas nós temos a certeza que a Administração Pública, agora inclusive, tramita na Câmara Municipal um projeto de lei para criar novos cargos de agentes de trânsito, que são agentes realmente que fiscalizam o trânsito municipal e a gente tem certeza que após a aprovação do projeto dos agentes de trânsito, serão inseridos novos cargos e a fiscalização melhorará aqui em nossa cidade. Muito bem! Então, vereador, é isso. Nós queremos agradecer a sua presença. A TV Impacto está aqui para esclarecer e tirar suas dúvidas e também trazer notícias boas, como um projeto de parada segura para elas, que ainda está em análise e vai ser logo em breve aprovado. Eu queria agradecer a sua presença aqui, vereador delegado. Se você tiver algumas considerações finais, você pode fazer. A gente que agradece e pede para a população de novo aqui que apoie este projeto. A gente tem certeza absoluta que nós estaremos contribuindo para com as mulheres que muitas das vezes, como eu disse, são vulneráveis a esses tipos de delito. Então, com o projeto parada segura, dará prevenção ao crime. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o projeto se tramitará dentro das suas comissões e será devidamente aprovado pelos nossos pares. Até porque é um projeto que traz segurança para as mulheres que utilizam o transporte público. É um projeto que não onera, não gera custo para os proprietários da empresa de ônibus. E é um projeto que eu tenho certeza que é uma política pública que a mulher precisa e é necessária para a população de Santarino. Muito bem. Eu quero agradecer a sua audiência, pedir para você curtir e compartilhar bastante nossos vídeos. Afinal, a TV Impacto sempre levando as melhores notícias para você. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.